Olha gente, eu acho que o futebol brasileiro, ele em muitos momentos sofre por conceitos pré-estabelecidos que não necessariamente condizem com a verdade. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a questão dos três zagueiros ser um esquema defensivo. Não necessariamente condiz com a verdade. Se você for parar para pensar, pensa no esquema de 3-5-2. Você tem 5 no meio campo, você tem 2 no ataque, ou seja, você está falando de 7 jogadores. No 4-3-3, você tem 6 jogadores no meio de ataque. Ou seja, será que é realmente o esquema mais defensivo? E eu acho que com o tempo no futebol brasileiro, quando você joga com dois atacantes de mais peso, E quando você opta por cruzar bolas na área, parece que você está no desespero, no abafo. E é importante a gente dizer que em muitos momentos é uma estratégia de abafo. Mas não é uma estratégia só de abafo. Se você tem dois jogadores altos, dois jogadores que podem te dar volume na área, dois jogadores que podem interagir, dois jogadores que podem ser peças para você prender a zaga adversária, e você ter sempre gente para finalizar cruzamentos, por que não? E eu acho que foi de alguma maneira isso que o Osório acabou pensando hoje em relação a Maestriane e a Pablo. Por que não? Por que não botar os dois juntos? E acho importante a gente dizer, não começaram como uma dupla. O Pablo, ele não foi um segundo atacante. O Pablo, ele começa no lugar do Zapeli. E eu acho que essa análise, ela precisa ser iniciada nessa perspectiva de um Pablo Meia, que foi mal demais. É importante bater nessa tecla. Um Pablo Meia que foi mal demais. E por que o Pablo Meia foi mal demais? Porque a gente já tinha falado como esse Meia atacante, ele precisa de um Meia mais construtor para potencializar ele. E o Atlético não tinha esse Meia mais construtor. Então ficou faltando esses Apele e esse Christian para jogar junto com o Pablo no meio, e de certa maneira, dá até mais liberdade para o Pablo encostar no Maestriane. Só que o que acabou acontecendo? Você tinha o Vinícius Cauê voltando muito na origem da jogada, até porque tem facilidade para quebrar a linha, então ou ele estava muito aberto para jogar com o Canob, ou ele estava muito recuado. Você tinha o Eric tentando chegar na área a todo momento, e você tinha o Pablo meio perdidão ali no meio campo. O Christian ajudaria ele, os Apele ajudaria ele. E a partir do momento que você teve um Pablo perdido no meio campo, o que começou a acontecer? Você viu o Pablo chegando mais na área, porque ele entendeu o seguinte, eu não estou ajudando aqui, então deixa eu ir para a área, que eu vou encostar mais no Maestriane, eu vou gerar mais dúvidas na defesa adversária, e eu vou ser mais útil do que eu estou sendo. E eu posso te dizer, leitura perfeita do Pablo. O Pablo que já tinha perdido o gol numa bola longa absurda do Bento, absurda a bola longa do Bento, e vinha fazendo uma partida ruim. Mas a partir do momento que o Pablo começa a entrar na área, ele começa a levar minimamente mais perigo, de duas formas. Dividindo a marcação que estava só no Maestriane, e de certa forma também, usufruindo de uma marcação que estava dividida também pelo Maestriane. Então a defesa do Cascavel começou a ficar um pouco mais confusa, porque não era só mais um jogador na área, eram dois. Então se você me perguntar, ah, Thiago, o teste foi positivo? Não! E sim, ao mesmo tempo. Não na ideia inicial do Osório, de ter o Pablo como meia. O Pablo não é um cara que sozinho vai organizar o meio-campo. O Pablo não é o cara que sozinho vai fazer com que o meio-campo tenha ritmo. O Pablo é um meio-atacante de chegada, mais de chegada do que de construção. É o que a gente sempre fala das três fases do jogo. O Atlético sentia uma falta absurda de alguém na segunda fase do jogo. E tinha o Pablo muito mais na terceira do que na segunda. Eu sempre falava isso do Terence, cara. As piores partidas do Terence é quando o Terence esquecia que era meio e virava só segundo atacante. Foi exatamente isso que acontecia com o Pablo. Então essa foi a parte negativa. E a parte positiva foi que, de certa forma, a boa leitura do Pablo como centroavante permitiu que ele mudasse um pouquinho o posicionamento dele. E a partir dessa mudança de posicionamento, o que acabou gerando? Acabou gerando a forma que o Atlético mais chegou no adversário. Acabou gerando a maneira que o Atlético foi mais perigoso durante a partida. Acabou gerando a forma que o Atlético conseguiu chegar até o gol. Então, assim, não acho que o Pablo tenha ido bem, tá? Não acho que foi um bom jogo do Pablo, não. Se o Pablo não tivesse feito o gol, por exemplo, a gente teria dado uma nota muito abaixo do que a gente acabou dando para o Pablo, porque acho que realmente foi uma atuação insuficiente ali por parte do Pablo. Podemos tratar, assim, sobre o Maestriani. Não fez um bom jogo, né? Não fez um bom jogo. Fora da área, basicamente nulo, não contribuiu em nada, não lembro de uma jogada do Maestriani saindo da referência nem que fosse para fazer um pivô. E dentro da área acabou perdendo três chances que poderiam fazer esse jogo ser interpretado de uma maneira completamente diferente. A cabeçada depois do cruzamento com ele, a cabeçada depois do cruzamento do Canobis e a jogada ali do Vinicius Cauê tocando para o fundo e o Maestriani chutando travado. Vou falar mal do Maestriani? Não. Eu acho que está dentro de uma normalidade ele não fazer bons jogos. Eu acho que está dentro de uma normalidade ele ter momentos complicados nesse início de adaptação. Ah, Thiago, mas a bola chegou nele e era só ele bater a gol. E, gente, mesmo que o Maestriani esteja voando, vai ter jogo que ele vai mal. Vai ter jogo que ele não vai ser o artilheiro letal, o Haaland brasileiro, o Germán Cano, que a gente imagina. Isso não muda o fato de ter sido uma grande contratação. Isso não muda o fato de ter sido uma peça que chegou para nos ajudar. O Maestriani vai ser muito útil ao longo da temporada. Fez um jogo ruim, o Pablo também. Não acho que conseguiram interagir bem. Não acho que o Atlético teve ali sucesso no experimento, não acho. Mas acho que, de alguma forma, isso diz pouco sobre o Pablo, isso diz pouco sobre o Maestriani. O que mais diz em relação ao jogo é o Pablo, se for para jogar de meia, precisa ter alguém tecnicamente melhor ao lado dele, tecnicamente que derritima o jogo ao lado dele. O Pablo não é um construtor e se o Maestriani tiver alguém para jogar flutuando em volta dele, ele vai ser muito útil para essa pessoa que está jogando atrás porque ele vai abrir caminhos. O Maestriani é um cara que atrai a atenção do marcador. O Maestriani é um cara que vai fazer o zagueiro ficar atento a ele a todo momento. E esse jogador que vem de trás, Pablo, Diório ou quem seja, de alguma forma, ele vai ser sim beneficiado. Mas, ao mesmo tempo, precisa ter mais interação. Precisa que os dois joguem mais juntos. Pablo e Maestriani jogaram pouquíssimo juntos ao longo da partida. Se os dois trocaram 3, 4 passes, é muito. Não acho que o Osório precise abandonar essa tentativa. Por exemplo, o gol sai em um momento que Pablo e Maestriani estavam atacando a área. Beleza? Mas, não me agradou tanto não. Acho que o Atlético teve outras coisas melhores ao longo do jogo para a gente destacar. Uma pressão pós-perda muito boa. A capacidade de cruzamento foi muito boa de acumular jogadores numa zona. Acelerar para gerar o cruzamento e gerar perigo a partir do cruzamento. Que, querendo ou não, também tem a ver com eles, mas o mecanismo de cruzar de forma perigosa eu achei mais legal. E acho que, defensivamente, a gente conseguiu se manter estável durante boa parte do jogo. não aprovei esse primeiro momento. Mas não descarto novamente a gente ver Pablo e Maestriani juntos. Tá bom? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau. Tchau.